Olá, meu nome é Wagner Curuíva, eu sou médico e artista plástico. Eu me sinto muito honrado e feliz em ser um dos artistas brasileiros presentes no Modern Art, sobretudo por ter uma obra de minha autoria estampada na capa do jogo, que é muito interessante, inteligente e divertido. Eu comecei a desenhar e a pintar há quase sete décadas e, por um espírito humanitário, eu decidi seguir a carreira médica, mas continuei a pintar e desenhar como um hobby. Nos anos 90, eu passei a expor em galerias e espaços públicos, participei de alguns salões, ganhei alguns prêmios também. Em 2019, eu fiz a minha primeira exposição individual no exterior, em Madrid, na Espanha. Eu sou autodidata e aprecio a experimentação trabalhando com bico de pena, aquarela, giz pastel, acrílico bordado em tela, como este trabalho, entalhes em madeira, como este, e até mesmo em raio-x, onde eu usei as chapas que tinham meu alcance na medicina. Eu tenho a satisfação de mostrar para vocês alguns dos meus trabalhos originais. Este aqui eu utilizei a técnica do entalhe em madeira, aos quais eu adicionei os meus desenhos, bastante detalhados, aqui no entorno. Este aqui é um acrílico sobre tela, também com os elementos que eu considero simbolistas. E, finalmente, este em que eu utilizei a técnica do bordado sobre tela. A linha substitui as tintas e o pincel é substituído pela agulha. E também pleno de detalhes, que é uma característica do meu trabalho atual. Graças à exposição na internet e, sobretudo, nas redes sociais, recebi este convite. E sou muito grato pela escolha e deferência, pois isto representa um reconhecimento do meu humilde trabalho no exigente e seletivo mundo da arte. Eu acredito na intuição e creio que, tal como os pintores rupestres, A melhor inspiração é a chama interior que nos leva a pintar. E é a forma mais bruta e cristalina da arte. Muito obrigado.